é só ver galera beleza aqui quer falar esse óleo dessa vez galera atualização no preciso 5 você curtiu gostei compartilhe o vídeo com seus amigos e o sininho para não verificações é o seguinte galera a sony ela lançou outro perto de correção no playstation 5 que a versão 21.02-04.03.00 essa espécie era para corrigir mais problemas que tinha na atualização 4.0 do preciso 5 e agora ela lançou esse patch para corrigir todas as coisas e também para melhorar a estabilidade do sistema beleza e o tamanho da atualização é 913,5 megabytes que é quase um giga para atualizar o playstation 5 beleza então é isso galera já essa atualização já está disponível só pegar e atualizar o seu playstation 5 fechou então é isso galera eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo agora as novidades